Fala, rapaziada! Primeiramente, boa noite pra todo mundo, vão chegando aí, vão se sentando, já vão pegando o chimarrão, pegando café, vamos descansar, né? Quem trabalhou o dia inteiro, vamos descansar. É o seguinte, estamos com a presença hoje do Jefferson aqui, Jefferson Barbosa. Estamos aí então, quero agradecer aí a oportunidade e o convite pra estar hoje participando do Mais Bate Podcast. Esse programa é no YouTube que tá fazendo sucesso, né, meu? Eu já sou teu fã, já te temos já pelo canal do YouTube e obrigado pelo convite, né? Nós que agradecemos a tua disponibilidade pra também trocar uma ideia com nós, vamos conhecer um pouco da tua história, né? Com certeza, geralmente o pessoal me conhece lá, o Jefferson Barbosa do canal, mas antes do canal eu tive uma história, né? Todos têm uma história por trás, uma história que muitos não conhecem, né? A maioria do pessoal que vai chegando vai conhecendo o dia-a-dia, o agora, mas o que vem lá de trás, lá, tem muitos que não sabem. Verdade. Vamos começar a ter um sabendo de onde foi que tu... Cara, eu sou natural da cidade de Camacuá. Camacuá fica mais ou menos a uns 140, 150 km aqui de Porto Alegre. Sou natural de lá, foi onde eu cresci, onde eu passei a parte da minha infância. Eu não tive pai, né? Eu fui criado por duas mulheres, que foi a minha mãe e foi a minha avó, né? Quando eu era bebê, meu pai me abandonou. E assim, o orgulho que eu tenho muito hoje é da minha mãe, né, cara? Ela me criou até os 15 anos trabalhando de doméstica, né? E me educou, me ensinou o que é o certo e o que é errado. Ela e também a minha avó. Então, tipo assim, a minha infância, praticamente, eu passei na cidade de Camacuá, né? Eu vim pra cá há mais ou menos uns... Pra Alvorada, faz mais ou menos uns 9 anos, mais ou menos. Mas a minha infância eu passei em Camacuá, né? Sou filho único, né? Filho único. Geralmente o pessoal... Filho único e ela... Filho da mãe. E ela filha da mãe. Mas não, meu, eu era filho único, mas tipo assim, a minha mãe era uma mãe bem exigente. E tipo, se no Natal ou no meu aniversário eu quisesse algum presente, eu tinha que seguir algumas regras, né? Eu lembro até hoje. Ela pegava, ela destacava uma folha do caderno, que eu não lembro quantas linhas são, e ela colocava regras que eu tinha que fazer e que eu não tinha que fazer. Tinha que bater essas metas aqui, senão não vai rolar. Aconteceu de eu cumprir todas, se eu ganhar, tipo, eu queria uma bicicleta, eu queria um videogame, e ela me dava. Mas aconteceu de eu não cumprir uma ou duas linhas. E aí eu não ganhava. Lógico que ela não me deixava sem algum presente. Claro. Mas ela me dava outra coisa. Não era aquilo que tu queria. Ela me dava outra coisa. Tipo assim, eu passei a minha infância toda lá, e o meu sonho sempre foi vir morar em Porto Alegre, né, cara? O sonho... O meu sonho... Eu não sei se é o sonho de todo mundo que é do interior. Kamakon é uma cidade pequena, não é muito grande lá, né? Ela é uma cidade pequena, tipo assim, ela tem as mesmas lojas que tem aqui em Porto Alegre, em Região, né? A única coisa que Kamakon não tem é Shopping. Sim. Fora isso, Kamakon tem tudo. Kamakon é a cidade onde a renda, a maior renda lá em dinheiro é o pessoal que trabalha com fumo e também arroz, né? A empresa Blueville é de Kamakon. Sim, a maioria fica ali bem na BR, né? A Pompeia é de Kamakon. Então, tipo assim, as maiores empresas dali é o que traz a renda, né? Fumo e arroz. E tipo, eu passei o meu... Eu nasci e cresci lá. Nos meus 13 anos, nos meus 13 anos a gente passou uma época meio difícil, assim, né? Sim. Eu era filho único, minha mãe trabalhava de doméstica, minha avó era aposentada e aí eu, com 13 anos, eu fui no meu primeiro emprego, né, cara? Meu primeiro emprego foi no fumo. Já começou, metendo marcha no trampo. No fumo, pai. No fumo, naquele tempo a gente tinha que plantar na mão, tinha que cavar na mão, plantar na mão no barro. E tipo, eu fiquei uns seis meses pra juntar uma mão. Não tinha máquina, não tinha nada. Não tinha nada que tem hoje. Claro. Fiquei seis meses ali, juntei uma moeda. Pra voltar pra casa, pra ajudar ela, pra comprar minhas coisas. Só que a minha equipe é piada, né? Adolescente. Quer andar na moda, quer andar com tenizinho. Com pipa. Aquela coisa toda. E aí, tipo, fui, trabalhei, voltei. E aí, nos meus 15 anos, cara, que é que tu colocou no tema ali, né? De tal, a youtuber. Nos 15 anos eu fui convidada pra trabalhar numa rádio. Aos 15 anos. Aos 15 anos. Tinha um amigo meu. Ele, ah, vamos trabalhar numa rádio, Jefferson. Bah, vamos. E aí, comecei a trabalhar nessa rádio. Trabalhei um ano nessa rádio. E aí, recebi convite pra outra rádio. Ah, então. Não foi pouca coisa. Foi bom, então? Não, não. Não, mas dá pra notar que tem uma voz mais... É, na realidade, assim, eu fiz o curso de dicção em rádio, né? E uma coisa que eu aprendi que pra te ser radialista, tu não precisa ter um vozerão. Sim. Um vozerão tem que ter pra fazer uma vinhetagem de música, uma abertura de CD, né? E, tipo assim, aí com 17 anos eu tava em outra rádio, aí eu tava trabalhando, tava super bem, mas eu tinha pegado pico já e... Pra te ter uma ideia, às vezes eu começava um programa às 7 horas da manhã e eu terminava à meia-noite. Era o dia todo, cara. Eu era fissurado, eu era viciado. Gostava do que fazia. Aham, pô, meu, era fissurado. Quando eu fui completar os meus 18 anos, meu sonho sempre foi pro quartel, né, meu? Eu tenho um tio meu que ele se aposentou de tenente, foi pro quartel, aquela coisa. Teve todo o engajamento, pô. E me falou como é que era lá. Eu digo, ô, meu, eu mais quero ir pro quartel com fazer os 18 anos. Mas o problema é que eu era filho único, pô. Filho único não vai pro quartel. E aí eu, pai, entrei na mente da minha mãe, da minha avó, digo, ah, vocês sabem que é o meu sonho, né? Vão lá e vocês falem com o coronel, ah, eu quero ir pro quartel. E aí elas foram lá, falaram com ele, fui pro quartel. Eu fui pra Bagé. Pensa num frio Bagé. Até então tu não tinha saído de Camacuã. Tu morou desde o início em Camacuã. Só morei em Camacuã. Meu sonho sempre foi vir morar na cidade, porque eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele era tenente aqui em Porto Alegre, na Brigada. Então, tipo assim, uma vez por mês, ele me trazia pra cá. Ah, então tu vinha passear, vinha, já tinha visto. Tipo, ele era meio que um pai, pra mim, ele me ensinava, tipo assim, ó, se tu fizer isso aqui, se tu fizer o certo, beleza, agora se tu fizer o errado, tu vai ter que arragar com as consequências. Vai arragar com as consequências, né? E como ele era brigado, tava assim, nessa função e tal, ele me trazia pra cá, mano, e ele andava comigo nos lugares perigosos, que na época era farrapos, aquela coisa toda, e ele parava o carro e me dizia, ó, tá vendo aquela ali? Ali, ali é que ele escolheu o lado ruim, né, porque cada um... Te dando uma referência do que não fazer, né? Uma coisa que ele sempre me disse assim, ó, meu, cada cabeça é uma sentença, né, cara? Tu é... Tu tem consciência das coisas que tu decidiu na tua vida, se tu fez uma coisa errada, tu vai ter que... Vai ter que pagar com as consequências. Vai ter que pagar por isso, né? Com certeza. E aí, cara, eu fui pro quartel, fiquei um ano no quartel lá. Fiquei um ano no quartel, tava fazendo curso pra tenente, na época, e aí eu tive que retornar, porque a minha avó tava muito doente, na época, né? E aí eu pedi abaixo do quartel e vim, voltei pra Camacuã pra poder trabalhar, né? Sim. E ajudar tanto a minha mãe como a minha avó. Ficar mais próximo, né? Ficar... É, eu tive que fazer uma escolha entre o meu sonho e a minha família, né? Sim. E aí eu... Mesma hora eu fui lá, pedi pro tenente lá, ó, não quero ficar, me manda embora, peguei minhas trouxinhas e vim. O que a gente fazia no final de semana? A gente metia a farda e o seguinte, vamos lá pra faixa. Pedir a caroninha. Vamos pedir carona, só que nem sempre dava certo. Sim. Às vezes eu pegava uma carona até um trecho, mano, eu tive que posar na rua. Posar. Tive que posar na rua, fui lá num posto lá e posei, porque eu não tinha conseguido uma carona. Sim. Os caras que não querem ir pro quartel, os que... Ai, não vou ir porque não sei o quê, porque lá eles se mandam. Ah, mano, vamos andar e vim. Tu tem esse pensamento, tá ligado? É, é bem assim. A maioria dos que não querem. É bem assim, porque lá tu vai aprender a ser mandado, né? Claro. Tu vai obedecer isso. É outra pegada, que tu não aprendeu em casa ou que tu tentava te ensinar e tu não quis aprender. Tu vai aprender lá? E aí eu voltei, voltei pra Camacuã, né? Arrumei um emprego pra mim. Na realidade, eu voltei pra rádio que eu tava. Né? E aí comecei a trabalhar na rádio. E aí não demorou muito, acho que deu uns dois, três meses, me convidava pra trabalhar em outra rádio. Aí eu fiquei trabalhando em duas ao mesmo tempo. Que era uma em Camacuã, uma em Camacuã e uma na cidade de Dom Feliciano. Hum... Então, tipo, eu levantava cinco horas da manhã, pegava o ônibus. Como é interior, lá não é que nem aqui em Porto Alegre, né? Sim. Tem o ônibus toda hora. Sim. Então, tipo, era uma hora de caminhada até a rodoviária, pegava o ônibus seis e dez e ia pra rádio que eu trabalhava de manhã. Aí essa rádio, ela era pirata, meu. Essa rádio, ela era pirata, né? Era pirata. E assim, eu do ônibus caminhava a dois km, a gente tem uma ideia, até a rádio. Que era interiorzão, né, meu? Sim. E aí eu fazia uma programação ali até o meio-dia, e aí eu trabalhei nesses dois anos na rádio lá, um tempão. E essa rádio que eu trabalhava à tarde, ela tinha uma produtora de eventos, que era a Dilma Promoções. Ela fazia bailes na região ali, que no interior lá, o que o pessoal gosta mais lá é baile, gaúcho e tal. E a gente trabalhava com bastante banda. A gente trabalhava com Tia Garotos, Tia Barbaridade, Champion. Tia o conhecimento já do pessoal. São Marinos Atuais, Ocerranos, Herência. Então a gente fazia baile com esse pessoal. Com esse pessoal. E eu trabalhava na produtora, né, e também trabalhava de, que ninguém sabia, eu era DJ na época. Eu era DJ dessa mesma produtora, né? Sim. Eles botavam festa, eles me chamavam pra mim trabalhar de DJ. Então você me nota, né? Além dos dois na rádio, ainda metia um trombo de DJ. A minha vida sempre foi assim, sabe? Uma correria. Muitas vezes eu ia pra rádio às sete horas da manhã, eu voltava depois de dois dias pra casa, porque eu trabalhava às vezes das sete às meia-noite. Sim. E eu já ficava lá, É que nem tu falou, não é que nem aqui que tem ônibus toda hora. Isso. Então eu praticamente vivia, né, meu? E aí trabalhei nessa, trabalhei nessa, nessa outra rádio aí, um bom tempo. Trabalhei, eu acho que até, mas deu mais ou menos uns sete anos eu trabalhei nessa rádio. Trabalhava na rádio, na produtora de eventos, e também trabalhava de DJ. A gente animava as festas e a gente viajava bastante. Sim. E aí a minha parte, depois, quando eu tava na rádio, eu trabalhei todo esse tempo na rádio, eu fiz curso de dicção, né? Sim. Fiz curso de rádio na época. E eu queria seguir essa, seguir essa, essa profissão. Mas aí aconteciam algumas coisas e tal, doença, família, aquela coisa que aí eu acabei, não, acabei desistindo. Desistindo. E aí, cara, o meu sonho de vir morar na cidade grande, eu não tinha, eu não tinha desistido ainda. Eu disse, um dia eu vou morar em Porto Alegre. Vou pra lá. E aí eu vim, eu vim pedir as contas de lá onde eu trabalhava lá, e digo, vou ir pra Porto Alegre. Mas quando eu morava em Camacô, nessa situação de que eu não trabalhava em rádio, eu nunca, nunca tinha contato com o carro baixo. Nunca tive contato com o carro baixo e nem com o seu automotivo. Tinha gurizada lá, já tinha já pessoal que curtia carro baixo, som automotivo, mas eu não tinha contato. É que não é um negócio que não é de hoje, né? Já tem já. Já é de anos. Era uma cortada, não tinha isso pra preparar o amortecedor que nem é hoje, mas já existia. E aí, quando eu vim pra cá que começou, né, meu? Tu vim pra cá com que idade daí? Cara, eu vim pra cá. A idade, eu não tô lembrado da idade, cara, assim, né? Mas, tipo, faz nove anos. Faz nove anos que eu vim pra cá. Faz nove anos. Faz nove anos que eu vim pra cá. 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 Obrigado.